Gente, tem alguém me procurando, eu preciso de esconder, cara. Tchau! Brincadeira essa parte, hoje eu vou te mostrar 5 formas de você fazer uma passagem secreta que ninguém vai conseguir encontrar a sua base. Bom pra esconder tesouros dos seus amigos ou alguma coisa que você quer deixar aí escondida no seu mapa, hein? Ó, segredo é segredo, não conta. Mas antes de mostrar pra você essas passagens secretas, eu tenho um convite pra te fazer. Nós queremos criar a maior comunidade de Minecraft Bedrock do YouTube. E pra isso nós precisamos da sua ajuda, galera. É isso mesmo. Se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha e, olha só, todo dia às 9 horas da manhã tem vídeo aqui no canal. Então, cara, tem vídeo de tudo que você quiser e nós precisamos mostrar essa força que a comunidade Minecraft Bedrock tem e eu tô contando com você nessa ajuda. E se você quiser ganhar um Minecraft Bedrock, é, de celular, de Windows 10, dá uma olhada nesse vídeo aqui que tá aqui embaixo, ó, ó, ó. Dá uma olhada, dá uma olhada, dá uma olhada. E fortalece o movimento, beleza? Bora lá! Esconder uma base pode ser uma tarefa um pouco complicada. Mas se você souber direitinho como fazer, ela fica muito fácil. Esse caso aqui é o mais simples deles que eu vou mostrar pra vocês. Mas é muito útil, principalmente no começo do jogo. Vai que você tá jogando um mapa com seus amigos e você não quer que ninguém entre na sua base. Ou você quer deixar suas riquezas longe de todo mundo e protegido do acesso dos seres humanos, né? Bom, esse método aqui é muito antigo e muito simples, mas muito eficiente. Com um botão, a gente consegue entrar aqui na nossa base. Você pode fazer sua base bem aqui debaixo, pra ninguém ver seu nick, né, quando estiver passando lá em cima. E pra sair é a mesma coisa, ó. Só apertar nesse botão aqui que vai puxar ali e, ó, pronto, nós estamos aqui de volta. Daqui a pouco vai fechar e agora, ó, não vai parecer que tem nenhuma entrada secreta aqui. A única coisa que vai ficar exposta é esse botãozinho aqui. E dependendo de como você estiver fazendo a decoração do seu mapa, às vezes nem esse botão a galera vai achar. E uma coisa que você pode fazer também é deixar ele bem longe, bem escondido aqui entre as folhas e tal. Que aí fica mais difícil ainda. Vamos quebrar um pouquinho desses blocos aqui pra gente ver esse sistema? Porque ele é muito simples. Bom, aqui debaixo desse botão a gente tem redstone, né? Beleza, essa redstone vai ligar até esses comparadores de redstone aqui. Que vão manter, ó, a porta aberta durante um tempo. Pra você ter tempo suficiente pra poder entrar ou sair, né? E aqui, beleza, depois que passa por esse extensor de carga, vai levar a redstone pra esses blocos aqui. E olha só o que temos aqui. Uma tocha de redstone atrás desse bloco aqui, que quando recebe carga vai desativar a tocha, ó. E vai abrir o nosso pistão aqui. E essa redstone aqui, ela serve justamente, ó, pra gente abrir. Quer ver, ó? Deixa eu entrar aqui. Nós estamos vindo aqui debaixo. Vamos apertar o botão. E aquela, essa redstone aqui serve pra poder ligar ao sistema e fazer tudo funcionar belezinha. Então, depois que você construir esse sistema, é só passar a terra aqui. Lógico, né? Coloca uma grama aí, porque senão vai ficar muito na cara que você acabou de construir uma parada. E pronto. Você tem uma passagem secreta completamente escondida de todo mundo. Agora, não quer usar botão? Não quer usar nada à vista? Então, bora pros próximos quatro itens dessa lista, que você vai gostar bastante. Porque, realmente, esses são, assim, impossíveis de encontrar. Ah, mas lembrando, hein? Eu tô fazendo vídeo todo dia às nove horas da manhã, galera. Então, deixa o like desse vídeo, se inscreve aqui no canal. E lembrem, pra ter um G-Nota 1000 só com o vídeo do Dio, hein? Te vejo por aqui nos comentários. Bora pro próximo? Bom, eventualmente, quando você estiver andando aí pelo seu mundo, você vai encontrar alguns mares de lava, né? Esses mares de lava são bem convencionais. Ninguém vai, assim, né? Olhar pro mar de lava e falar assim, cara, eu vou entrar aqui pra ver se tem uma passagem secreta. E mesmo sem entrar, olha o que vai acontecer. Não tem nada aqui, ó. Posso andar aqui tranquilamente. Na verdade, a pessoa vai morrer e vai perder todos os itens. Mas tem um lugar certinho aqui, que se você clicar, você vai perceber que tem um funil aqui de baixo. E se você jogar um item, ele vai parecer que queimou, mas na verdade ele vai cair, ó. E nós podemos entrar aqui tranquilamente pra nossa passagem secreta e ninguém vai saber que a gente passou por aqui, cara. Ó, vou mostrar pra vocês rapidinho esse sistema. Ele é muito simplificado, ó. Muito, muito, muito simplificado mesmo. E ele usa a mesma base, ok? E caso você queira sair, é muito simples, né? É só pegar um botão e colocar ali, ó, do lado daquele bloco. Aqui que vai dar tudo certo, ó. Colocar aqui. Deixa eu quebrar você. E apertar. Opa! Pera aí que tem que colocar uma pocha de redstone aqui. Vamos colocar uma redstone aqui. Apertar esse botão e agora sim tá tudo certo. Então, só fechar assim e ninguém vai perceber que você tem uma passagem secreta e vai ficar maravilhosamente escondido. Então, vamos abrir esse negócio aqui. Dá abertura pra gente ver esse sisteminha. E o sistema, ele é muito simples, galera, ó. Debaixo daquela lava ali, pior que eu não posso quebrar que tem lava ali em cima, vai ter um funil, tá? Aqui, ó. Nesse andar aqui vai ter um funil. Vamos tirar essa lava aqui pra ficar mais fácil pra eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Beleza, ó. Aqui, de baixo, vai ter um funil. Quando a gente joga um item ali, ó, vai ativar aqui esse repetidor. Como, no caso, eu tirei esse bloco aqui, não vai passar a carga pra cá. Então, vou colocar aquele bloco ali, vou jogar aqui de novo. E como a gente viu, ó, tá funcionando 100%. E na frente desse comparador, tem esse repetidor que vai distribuir toda a energia aqui para o nosso pistão. E aqui embaixo do pistão, é claro, né? Nós temos uma tocha de redstone com um bloco em cima, que aí vai inverter o sinal, ele vai ficar ativado. E quando tiver um sinal ali, a tocha vai desativar, abrindo a nossa passagem secreta. Fala sério. Essa aqui, cara, essa aqui não tem como ninguém saber que tem a passagem secreta aqui, não, cara. Só se o cara realmente te ver entrando, alguma coisa assim. Se você colocar balde de lava aqui, duvido que ele vai conseguir encontrar a sua base. O próximo item da nossa lista tá nessa montanha. E eu vou dar 5 segundos pra você tentar encontrar, ó. Eu vou até mexer a câmera aqui, pra você ver que não tem nenhum botão, não tem nada escondido. Olha só que coisa bizarra. E na verdade, quando você entra em contato aqui com... Tô zoando, lógico que não. Imagina que doideira que seria. Mas olha só que coisa maluca, cara. Quando a gente chega aqui... Calma aí, tem que acertar o ponto exato. Maravilha, abri aqui e... Belezinha aqui, fechei. Tá funcionando, tá escondido. E olha só como é que esse negócio é perfeito, cara. Não dá pra perceber, não dá pra perceber mesmo. E isso aqui é um bug, galera. Basicamente aqui são duas escadas. Vou até quebrar aqui pra vocês verem um pouco melhor. E olha só, aquela escada ali tá assim. Pera aí. Assim. E a outra a gente colocou ela assim. Quando você coloca essa segunda assim, tem um lugar atrás... Pera aí. Deixa eu ir aqui, ó. Que quando você olha desse lado aqui, nesse canto de cá, ó. Que você vai conseguir mexer em qualquer bloco que tiver atrás. E é com isso que a gente consegue ativar ali... Pera aí. Achei. Ativar essa alavanca que tá aqui atrás. E aqui é um sistema muito simples, né? Essa redstone desce aqui e vai até aquele pistão ali de baixo. E daqui nós temos um pistão na parte de cima, ó. Que fica aqui em cima. E essa redstone sobe aqui e ativa ele. Então, escondido, abriu. Escondido, abriu. Esse aqui é o método mais simples, mais seguro. E sério, esse método aqui é muito bom, cara. Ninguém nunca vai descobrir. Olha só esse aqui, ó. E quando você sair, belezinha, tudo limpinho, bonitinho. Não tem nem como saber que tem uma base gigante. Que tem tesouros escondidos ali dentro. Você já teve problema em sincronizar o seu portal do Nether? Eu acho que sim, né? Mas pode ficar tranquilo. Acabou de chegar a nova calculadora de portais do Nether do Dio. Basicamente, ele é o primeiro site brasileiro que vai te ajudar de uma vez por todas a sincronizar os seus portais do Nether. Ele é muito simples de usar, muito fácil, muito rápido e tem aquele toque astuto de raposa, né? Nós criamos uma ferramenta especial pra você conseguir ver a chance de seus portais próximos bugarem. Olha só, cara. Isso é muito legal. Ó, então corre, hein? Se você não quer mais ter problema, dou de cabeça em sincronizar os seus portais do Nether. Acesse agora, link aqui na descrição. O próximo da lista é tão escondido, mas tão escondido que eu até tive que tentar acertar vários lugares aqui. E pra ativar, você vai precisar de um arco. Como a maioria de nós já utilizamos arco o tempo inteiro, vai ficar muito tranquilo, né? Mas basicamente, eu acho que é nesse bloco aqui que nós temos que mirar. E você pode pegar a flecha, vir correndo aqui pra dentro, ó, e entrar na sua base, ó. E lá fora vai ficar daquele jeito. Aqui é só apertar o botão, vai abrir aqui pra gente, a gente sai tranquilamente. E vai fechar aqui, cara, não tem como ver que tem uma base aqui embaixo. E basicamente, a gente vai conseguir ativar, porque olha só, tem uma placa de pressão aqui. E quando a gente atira aqui na diagonal, ele vai ativar a placa. É claro que se você deixar essa flecha aqui, ela vai ficar ativando a placa de pressão ali, né? E depois de um minuto, ela vai sumir. Mas você pode passar aqui, pegar a flecha, entrar na sua base e, ó, depois de um tempinho, ela vai fechar. Beleza. Esse sisteminha aqui é muito simples, ó. A gente tem essa placa de pressão aqui, que é onde você vai atirar a sua flecha bem na diagonal. Tem que ter uma mira boa, porque não adianta você acertar no meio do bloco, igual aqui, ó. Você tem que acertar bem aqui. Pera aí, deixa eu colocar o bloco aqui pra mostrar pra vocês. Bem aqui na parte de baixo, ó, né? Do bloco. E aqui é o seguinte, nós temos a redstone aqui. A redstone vai até desse lado, porque lá dentro a gente tem um botão, né? Na hora que a gente quer sair. E aqui embaixo, ó, a gente tem um extensor de carga da mesma forma dos outros aqui, que vai levar a carga até ali. E vai estender ela durante um tempo, até a gente conseguir entrar e sair, ó. E fechando isso aqui, fica impossível de rastrear, a não ser que alguém... Opa, errei, tá vendo? Tem que acertar bem certinho aqui. A não ser que alguém te veja entrando, cara. Dificilmente alguém vai saber que aqui tem uma passagem secreta e a sua base tá aqui dentro. E a nossa última passagem secreta que eu tenho pra mostrar pra vocês, pelo menos nesse vídeo, né? Se você gostar desse vídeo, der bastante like e querer mais passagem secreta, eu posso trazer aqui pro canal, porque eu tenho um tanto de ideias muito malucas aqui. É a seguinte. Bom, nós temos essa montanha aqui maravilhosa, nós já temos aquela passagem secreta ali que você acabou de ver. E agora aqui, ó, parece um bloco convencional, bonitinho. Tá uma montanha, papum. Quem olha aqui, ó, não vai ver nada, né? Mas se você fizer isso aqui, olha só o que vai liberar aqui pra gente, cara. Uma passagem secreta com as que a gente ficou lá fora. Aqui é uma passagem secreta aqui, ó. Aqui é a passagem secreta da piscina, né? Porque não tem nenhuma base aqui. Mas enfim, vocês entenderam? Você pode fazer sua base aqui à vontade. E quando você precisar sair, é só apertar aquele botão ali e subir, que pronto, a sua base vai ficar completamente escondida. E bom, esse aqui a gente vai utilizar um sistema que ele é muito simples, ó. Basicamente, quando a gente coloca a pá ali no bloco de grama ou de terra, vai atualizar esse observador que vai mandar um sinal de redstone aqui. A gente precisa desse pistão pra poder, ó, quebrar aqui o caminho, né? Claro que você pode usar também a enxada, tá? E você vai fazer a terra arada, mas não dá muito certo. Olha só o bug. Ele vai jogar ali dois pra frente, mas vai funcionar também. Só vai dar esse bugzinho ali. E aqui atrás a gente colocou um repetidor pra estender a carga. Mais um timer daqueles que vocês já devem ter visto pela quinta vez desse vídeo. E aqui embaixo, bom, liga exatamente aqui, ó, ao botão. E quando a gente aperta, ele abre aqui a nossa parte de cima. E é claro, aqui atrás nós temos também, né, um bloco de terra, ou pode ser qualquer outro bloco macio que você quiser, e uma tocha de redstone pra poder passar energia ali pros nossos pistões que vão abrir e liberar a nossa passagem. Ou seja, olha só que coisinha mais bonitinha e mais simples essa última passagem secreta aqui. Então é isso aí, galera. Essas foram as cinco passagens secretas mais fáceis e rápidas de fazer aqui no Minecraft Bedrock Edition. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, porque se você der bastante like aqui, eu vou fazer mais passagens secretas, mais ideias malucas aí pra você fazer no seu mundo, beleza? Lembrando que todo dia tem vídeo às nove horas aqui no canal, e pra você ter um Dia Nota 1000, só com vídeo do Dio. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, se cuida, lembra, ó, hashtag Dio Anota 1000, pra poder participar aí do nosso evento mensal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, um grande abraço, ó. Beijo, se cuida, hein, te vejo amanhã às nove. E tchau! Eu não lembro qual que é o próximo. Tá velho? Eu sou muito tolgo, velho, de ver, tô marcada. O negócio tá tão bem escondido que eu tô perdido aqui, cara, velho. Não sei onde é que eu... Ah, encontrei, encontrei. Nossa, que sorte, cara. Encontrei, velho. Nossa senhora, eu tava já, eu tava começando a ficar desesperado aqui já nesse trem.